Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto do vídeo é pra você que tem canal aqui no YouTube ou você que trabalha com fotos, com vídeo se você tá pensando em começar a investir em equipamentos pra melhorar seus vídeos, em investir coisas no seu canal talvez você esteja em dúvida se vale a pena ou não o que você deve começar comprando, todas essas coisas então hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso e vim mostrar pra vocês o meu tripé, o tripé que eu comprei se eu achei que valeu a pena, se eu indico vou mostrar pra vocês todas as funções dele primeiro eu vou falar um pouquinho, vou mostrar a caixa, o que veio com ele porque obviamente agora eu tô utilizando ele pra gravar, né? mas depois eu faço uma gambiarra ali e filmo pra vocês bom gente, primeiro eu acho, assim, eu acho, tá? minha opinião, que se você quer mesmo começar isso foi minha cachorra dando uma roncada, tá? só pra justificar aqui, ok? eu acho que se você tá começando no Youtube se você realmente quer que isso se torne o seu trabalho se torne sua fonte de renda eu acho que você tem que investir sim por menos que seja, eu acho que você deve investir porque é o que vai ajudar a você se diferenciar dos outros porque tem muita, muita, muita menina muita, enfim, pessoas, né? não só meninas tentando essa vida aqui no Youtube e eu acho que pra você fazer um conteúdo de qualidade não adianta você só fazer gambiarras como eu fazia antes claro que no início a gente vai fazer o máximo que pode mas eu acho que se você tem condições de melhorar, de investir eu acho que você deve investir sim eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado tripé porque que nem assim, hoje se eu quisesse gravar esse vídeo com esse fundo aqui porque com esse cenário eu não poderia gravar porque eu não tenho coisas o suficiente pra entulhar e colocar minha câmera em cima fora que tem o risco da sua câmera cair ou do seu celular cair no chão, enfim, estragar então eu acho que um tripé é muito válido sim você comprar, vale a pena iluminação, eu não aconselho você iniciar comprando uma iluminação, uma softbox, um nananã tente gravar de frente pra janela como eu, por exemplo sabe, eu acho que já... então eu acho que a coisa mais importante pra você começar a gravar vídeos mesmo que você não tenha uma câmera muito boa pra gravar mas tenha um tripé porque se você tiver um tripé você pode mudar vários ângulos pode fazer cenários mais legais, fundos diferentes pros seus vídeos e eu acho que isso já conta bastante também então vamos mostrar lá esse tripé, né vamos começar a falar dele eu tava bem em dúvida se comprava ou não mas aí eu fui proceder com a minha amiga e ela falou compra, compra amiga, eu acho que você tem que comprar, você tem que investir e ela tinha toda razão e eu fui lá e comprei eu fui numa loja, na mesma loja que eu comprei a minha câmera é Multissom o nome da loja que tem no shopping da minha cidade daí eu fui lá porque é uma loja que vende câmeras coisas de som, enfim, jogos tem várias coisas e também vende tripé então eu fui lá e comprei olha, aqui tá a caixa dele daqui a pouco eu mostro ele pra vocês mais detalhadamente mais detalhadamente olha, essa é a caixa dele bem grande, ó e esse aqui é da Weifem Group WT3770 esse é o modelo dele ó aí aqui ele mostra, olha, as coisas que ele faz ó o jeito que ele faz que ele vira a câmera pro lado ele mostra aqui como encaixa a câmera ele mostra aqui também outras coisas que ele que ele tem aquele pescoço que o pescoço que aumenta aqui fala várias coisas, tá? sei lá, ele deve ele deve ficar 1,70 quase eu acho, tá? por aí gente, eu não sei o que que quer dizer esse negócio aqui mas enfim eu entendo um pouco de inglês mas essas coisas aqui eu não quero, enfim, não ah, aqui fala que ele vem com a com a case, né? o negócio de carregar e ele veio mesmo, olha ele veio com essa bolsinha aqui eu achei bem legal que ele veio com a bolsinha junto eu não sei se todos os tripés vêm com a bolsinha o negócio de carregar ou não porque eu nunca tive um tripé, né? isso é a primeira vez mas eu acredito que não porque eu já vi um boxing aí de pessoas mostrando os tripés tirando da caixa e tal e não tinha a capinha e esse aqui veio, olha ele é um material bem bom até, bem resistente assim, gostei bastante e aqui dá pra você carregar, ó assim, você coloca nas costas e carrega claro que o meu tripé não tá aqui, né? então, gente primeiro de tudo, ó ele é assim tá? olha aqui ele tá do jeito pequenininho, né? ele tá o menor possível ele fica desse tamanho aqui como vocês podem ver olha, a cabeça dele tem várias funções ele faz assim e assim, olha ele gira bastante aí aqui do lado você controla, tá? pra ele ficar mais folgado mais floxo pra você mexer e mais apertado pra câmera não ficar caindo, né? tem também pra mexer pro lado que é que você controla aqui, ó quando você desrosqueia ele fica mais floxo pra você poder mexer com mais facilidade ó aí ele tem outra coisa outra função também que eu achei bem legal que é aqui, ó você desrosqueia um pouco e ele faz assim, ó que é pra você deixar a câmera de lado no caso a sua câmera vai tá encaixada aqui, né? assim aqui, ó tá do jeito normal e aqui ela vai ficar tipo de lado pra você tirar foto de lado por exemplo e tudo mais ele tem também um nível aqui não sei se tá dando pra vocês verem mas ele tem um nível aqui que é pra você ver se tá reto se a câmera não tá torta e tudo mais se você quiser deixar bem retinha, né? caso você queira deixar inclinado sem problemas mas se você quiser que a câmera fique 100% reta ele mostra isso pra você pra você não errar ele tem também um negócio aqui, olha que eu não sei bem pra que serve isso mas tá aqui tem uma bolinha verde tipo nível mas eu não sei pra que que é tem aqui também um local pra você pegar ele, ó pra você levantar e tudo mais primeira vez você vai abrir ele aqui ok? já dá pra dar um tripé de mesa um tripé se você tiver sentado no chão dependendo da sua altura e tudo mais aí você dá uma rosqueadinha aqui no meio pra ele não subir, ó porque senão se você deixar floxo você vai fazer isso aqui ele vai fechar então você dá uma rosqueadinha e aí você vai abrindo ele olha você puxa esse negócio abre aí ele já ficou grandão assim, ó eu vou botar ele no chão pra vocês terem uma noção de altura ele fica mais ou menos da altura da maçaleta da minha porta ó assim esse ganchinho aqui eu não sei pra que que serve não aí ele também tem mais um nível ainda que é só você abrir o negócio aqui e você vai aumentar mais uma vez ele vai dobrar de novo de tamanho e ele fica bem alto gente olha pra vocês terem uma noção daí, ó ele todo aberto sem o pescoço ele fica tipo no meu ombro assim, mais ou menos e ele ainda tem essa parte aqui do pescoço olha aqui eu vou mostrar pra vocês agora como que fica ele fica muito alto muito mesmo você tem que floxar essa parte aqui quando der a altura que você quiser você rosqueia aqui pra ele não cair pra baixo com o peso da sua câmera mas eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ele fica mas ele fica mas ele fica mais alto do que eu e daí você vai colocar sua câmera aqui em cima ainda ou seja vai ficar um pouquinho mais alto você pode controlar do jeito que você quiser você carrega por aqui a parte que você encaixa a câmera é essa aqui pode estar dando pra vocês verem melhor, né você tira essa parte você tira essa parte aqui como vocês estão vendo e embaixo da câmera tem um lugarzinho onde tem um buraquinho de tipo de parafuso assim aí você vai encaixar essa parte embaixo da câmera essa aqui fica pra frente essa aqui desse negócio e você vai começar a rosquear esse negócio e ele vai encaixar na câmera e ela vai ficar presa do jeito que eu mostrei antes no tripé pra vocês depois que você encaixou a câmera é só você vir aqui de novo abrir esse negocinho e encaixar então pessoal eu resolvi que eu vou mostrar um pouco com o celular pra vocês uma visão geral de como ele é como que ele fica com a câmera em cima porque eu acho importante vocês poderem ver, né porque afinal depois quando eu filmar ele eu vou estar utilizando a câmera e não vai dar pra mostrar então olha ele fica assim, ó com a câmera eu gostei muito dele porque ele é uma cor bem diferente, olha ele é meio que um marrom assim, meio acobreado meio metálico eu achei bem diferente eu nunca tinha visto um tripé nesse tom e eu gostei bastante então pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado da dica se vocês tiverem pensando em comprar eu aconselho a vocês comprarem sim porque vale muito a pena pra você fazer vários posts diferentes com a câmera e fica muito melhor as suas gravações vai dar um up total aí no seu canal e não é um investimento tão caro como eu falei ele só foi 179 reais assim não é tão barato mas eu achei que valeu super a pena e que se precisasse eu compraria de novo sim sem me arrepender porque ele tem uma qualidade ótima se você gostou não se esqueça de dar aquele gostosinho pra mim aqui embaixo aquele like aqui embaixo tá bom vou deixar também aqui no box de descrição todos os links da minha fanpage pra você ir lá e dar um like do meu instagram pra você me seguir lá que eu posto várias fotos legais do meu blog também tá bem parado ultimamente tá bem parado mas né gente eu tenho um blog se você quiser dar uma olhadinha lá e se tornar seguidora do blog e o mais importante de tudo se inscreva no canal um beijo até as próximas e tchau Tchau